As cotas abriram essa possibilidade da pessoa ter a oportunidade de entrar. E hoje eu não sei o número correto, mas avalia-se que nós estamos chegando perto de 50% em algumas universidades, em alguns cursos, de pessoas negras na universidade. Isso não é apenas inserir pessoas negras, isso é mudar a mentalidade da universidade. Da mesma maneira que as pessoas são contra a política de cotas, quem está dizendo que combater o racismo, que promover as pessoas negras, que promover a igualdade excel é identitarismo, são aqueles que estão se sentindo ameaçados pela presença dos negros. Porque na cabeça deles é o seguinte, se tem um negro, tem menos um branco. Olha que perversidade. É uma conta contra a sociedade, contra a civilidade. E por isso que nós vamos continuar criando as condições para mais e mais pessoas negras até a gente equiparar, porque o Brasil merece. Não é uma coisa só para os negros, o Brasil merece isso. A gente não pode permitir de maneira alguma que haja nenhum tipo de retrocesso.